Vai ser o inferno da terra. Tudo italiano vai ver para comprar um amplificador de potência de Carlo. E vai dizer para a mamãe dele Mama, sono tanto felice porque há um amplificador de potência de Kiss. Mama, sono tanto felice. Vai ver tudo quanto é narghetta, tudo é narghudo italiano para comprar. Porque ele todo adora a minha amplificadora.